Oi amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma proposta de make totalmente diferente pra vocês. Se você tem dificuldade de fazer o delineado de gatinho normal, faça esse esfumado que eu tenho certeza que você vai se dar bem, tá bom? Então se você quer saber como que eu fiz essa make, primeiro você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, corre lá no Instagram também, me seguir pra gente continuar esse vídeo, tá bom? Bora lá! Bom amiga, então vamos começar. Tá vendo esse fundo aqui, azul, é a cor do lápis que a gente vai usar, tá bom? Eu vou pegar um azul mais claro, que esse aqui é o da Colortrend da Avon, tá bom? E vamos começar fazendo, gente, um cantinho, puxando um delineado de gatinho aqui no final, ó. Ó, fiz ali uma pontinha e agora eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, pra fazer o delineado mesmo, ó. Pode ser um delineado mais grossinho, porque a gente ainda vai esfumar. Só que deixa ele bem pigmentadinho, tá bom? Porque sempre quando a gente esfuma, a cor fica um pouquinho mais fraca, tá? Então deixa ele bem pigmentadinho lá do comecinho, ó. Ó, ficou assim, não ficou tão bonito e agora a gente vai dar uma esfumadinha nele. Então agora eu vou pegar, gente, um pincelzinho de esfumar e vou começar a esfumar esse azulzinho mais claro, ó. Ó, depois que eu der uma esfumadinha nele, eu vou vir com um azul mais escurinho. Que vai ser esse aqui, ó, que é da Jequiti. E vou fazer um pouquinho mais pra baixo esse mesmo delineadinho, ó. Vou pegar agora essa palhetinha aqui e vou pegar a cor mais clarinha que tem nela, ó. Ó, e passei somente no comecinho do meu olho. Agora eu vou fazer a parte de baixo, gente, igual eu fiz em cima, tá? Então eu vou passar esse azulzinho aqui, bem rente a linha d'água. E agora eu vou pegar esse pincelzinho de precisão, que é o da Macrylan. E vou dar uma esfumadinha, gente, nesse azulzinho, na bordinha desse azulzinho. Ó, fica assim. Vou reproduzir do outro lado e a gente já volta. Agora pra fechar, né, com chave de ouro, vamos colocar os cílios, né, minha gente? Já deixei aqui, ó, a colinha secando. E agora eu vou colocar eles, tá? E agora eu vou colocá-lo. E aí Tchau, tchau. Já que já estamos com o olho, né, super pá, com azul, eu vou passar um batom, gente, mais neutrinho, tá, mais corzinha de boca. Esse aqui é o Paris, da Make More, que é maravilhoso. Então eu vou passar ele. Olha a cor. Então, gente, esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tava esquecendo, gente, de passar o clarinho no cantinho desse lado, mas eu já consertei. Acabei passando batom e depois que eu vi que eu tinha esquecido, mas já arrumei aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de make, é super fácil. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.